Seja muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo. E você confere agora os destaques de hoje. Igreja Adventista realiza diversas ações nas Olimpíadas do Rio. A ANN traz a emocionante história de um atleta olímpico. E tem ainda o último episódio da série Adventistas pelo Brasil. Então você não saia daí, por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está só começando. A cidade do Rio de Janeiro seguiu por duas semanas o maior evento esportivo do mundo. Pessoas de diversos países foram para a cidade para competir e torcer nas Olimpíadas Rio 2016. É, mas teve gente que foi para trabalhar do lado de fora dos portões olímpicos, desenvolvendo diversas ações solidárias. Rio de Janeiro, terra do Cristo Redentor, pão de açúcar, Lapa, Copacabana. O maior destino turístico do Brasil recebeu nos últimos dias os holofotes de todo o planeta. Há sete anos, a cidade foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na época, o forte apoio político e popular, a suposta garantia de recursos para a realização de projetos, a fama do povo brasileiro de celebrar o esporte e o ineditismo de ser a primeira cidade da América Latina a sediar os Jogos, foram pontos que ajudaram a favorecer a escolha. Bom, a cidade do Rio de Janeiro, ela representa muito, ela vem se preparando desde o PAN. Boa parte da expertise foi adquirida no PAN para que a gente pudesse chegar a uma candidatura madura, que a gente pudesse ganhar a candidatura, né, para poder sediar os Jogos de 2016. Mas os Jogos não representam só duas semanas de campeonato, como reforça o presidente da Federação dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro. O recebimento dos Jogos Olímpicos, ele representa muito mais do que a realização de jogos por durante duas semanas. Ele é um exemplo de trabalho que foi feito e que deixa um legado enorme, não só para a cidade do Rio, mas para o país. O evento custou mais de 37 bilhões de reais. O Brasil virou alvo de críticas e demonstrou sua fragilidade na hora de provar que estava preparado e nem o título de cidade maravilhosa escondeu as dificuldades. Obras atrasadas e de qualidade duvidosa, o alarde da epidemia de Zika, uma economia estadual quase falida e o descontrole da segurança pública. Mas apesar de tudo, o recebimento dos Jogos trouxe esperança e somou alguns pontos à estrutura e autoestima carioca. Eu entendo que nós vamos ter dois rios, um antes da Olimpíada e outro pós-Olimpíada. Porque o legado que fica não é apenas na mobilidade, é numa cidade melhor organizada, na incorporação de áreas bonitas como a região do Porto Maravilha, a criação de museus, dois belíssimos museus do amanhã e o museu do futuro, a incorporação da cidade levantando a autoestima do Carioca. Nós temos um outro rio pós-Olimpíada. Mais de 10 mil atletas, representantes de 207 delegações de todo o mundo, estiveram no Rio de Janeiro para participar dos Jogos. Um mundo unido e todos com o mesmo foco, superação. E a superação não está só relacionada a piscinas, estádios ou campos de futebol. Tem muita gente que veio para o Rio de Janeiro sem ganhar nem um centavo para trabalhar do lado de fora dos portões olímpicos. Esse é o Circuito dos Campeões. Circuito dos Campeões, com Jesus nos corações. Porque o interesse do mundo está voltado para aqui. Então o jovem é mais fácil de mobilizar na nossa aventura nesse período. E ao mesmo tempo, a gente tem uma oportunidade única. Pessoas de várias nações, que nós não vamos conseguir alcançá-las de outra maneira, eles terão acesso agora com uma literatura, com um abraço e alegria do jovem adventista. O projeto Circuito de Campeões reuniu jovens de toda a América do Sul para realizar ações sociais na cidade do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. E quem veio acompanhando as equipes, afirma que é um ótimo momento para fazer o bem e impactar. Para a gente impactar e ser relevante para a comunidade que nos cerca, que nos envolve e tornar a juventude da igreja cada vez mais visível. A gente tem uma força que é de impacto, é uma força poderosa que é a juventude da igreja. E quando se torna relevante, essa influência é multiplicada por milhares. E para o jovem que vem para cá, ele volta para fazer a diferença e ser relevante de onde ele está. Para os missionários, fazer parte dessa equipe é motivo de alegria, fé e esperança. Eu estou muito feliz porque a gente está junto com amigos, com pessoas novas, conhecendo gente de outros países, da nossa divisão sul-americana. E para a gente é motivo de muita alegria estar aqui, porque aqui a gente está junto, unido, porque nós estamos esperando Jesus voltar. Os Jogos Olímpicos foram a porta de entrada para o voluntariado. Além de agregar novas experiências, essa foi uma oportunidade para ajudar os jovens também no mercado de trabalho. Os Jogos Olímpicos estão marcando o Brasil. O mundo inteiro está com os olhos voltados para um dos maiores eventos esportivos, as Olimpíadas. Mas no Rio de Janeiro, enquanto rolam as competições, voluntários de diversos lugares do país e do mundo aproveitam a oportunidade para vivenciar o voluntariado e, através dele, conquistar qualificação profissional. Leandro foi um deles. Arrumou as malas e voou do interior do Maranhão à capital olímpica para ser voluntário. Ele é professor de língua estrangeira em sua cidade e garante que essa vivência vai lhe proporcionar um aprimoramento e tanto em sua área de atuação. Como é um trabalho voluntário que está envolvendo pessoas que vêm de fora, pessoas que falam outros idiomas, então, como encaixou perfeitamente essa oportunidade dentro do meu país, bem mais próximo de casa e envolvendo outras pessoas, como eu disse, de outros países, é essencial, muito importante. Master Coach e especialista em carreira, Roberto Matos assegura que os voluntários podem extrair muitas experiências profissionais e agregar conhecimentos importantes para a sua carreira. Para ele, o voluntariado é também uma alternativa para o intercâmbio e um primeiro degrau para um contato com multiculturas. É muito válido porque, principalmente para quem é jovem, você pode adquirir experiências em um prazo muito curto de tempo, como se fosse uma imersão, um laboratório profissional que você levaria mais tempo se fosse só para um tipo de empresa. Uma experiência de voluntariado, principalmente num projeto como esse, Mundial das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, é um intensivo de experiências multifuncionais. E lê do engano achar que o voluntariado só deve ser feito no exterior. Matoso atesta que, mesmo dentro do seu próprio país, os participantes de projetos voluntários podem obter ótima qualificação profissional. Sim, vale muito a pena. Em época de mundo global, o chique é ser local, não é? Porque você resgata valores da sua cultura, você aqui é muito necessário. E ele tem as duas experiências ao mesmo tempo. Ele está no seu país, na sua cultura, na sua forma de ser, mas com uma experiência mundial. Ele é muito rico. E a desigualdade social é um traço bem presente na vida do brasileiro e na cidade do Rio de Janeiro não é diferente. De um lado, as belezas naturais e do outro, as favelas. A gente acompanha na próxima reportagem como a desigualdade social marca a cidade e qual é a expectativa do povo para o Rio de Janeiro depois das Olimpíadas. O Brasil é um país marcado pelo abismo entre ricos e pobres. A desigualdade social é uma dor silenciosa, escondida por trás do rosto de muitos brasileiros e ao mesmo tempo grita a plenos pulmões nas favelas, na violência, na exclusão. A segunda maior metrópole do país e a cidade mais conhecida no exterior tem em seu DNA as marcas da desigualdade social. A cidade maravilhosa tem de um lado uma beleza natural extraordinária e do outro a simetria das favelas. O Rio de Janeiro é um contraste. Belezas naturais, a cidade bela que todo mundo conhece, o mundo inteiro, mas ela tem também as suas favelas, pessoas ricas, pessoas paupérrimas. A desigualdade salarial e também o assunto da criminalidade, o tráfico de drogas dentro do Rio de Janeiro, isso é conhecido mundialmente. Nós temos muita dificuldade na área de saúde também, hoje o estado do Rio todo passa por essa dificuldade. E o problema mais das favelas, onde as comunidades estão excluídas realmente desses benefícios que o estado deveria prover. Segundo a ONU, as principais causas que definem a desigualdade social são falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários e dificuldade de acesso aos serviços básicos, saúde, transporte público e saneamento básico. Infelizmente isso é notório aqui nessa cidade, por onde a gente passa tem muitas pessoas moradoras de rua, mendigos, mas não deixa de ser uma cidade maravilhosa. Ainda mais agora com os jogos, você anda no Boulevard, você anda aqui, você vai pra Zona Norte, vai pra Baixada, você vê uma diferença gigantesca, né? É gritante. Muita diferença de, além de etnias, também diferença de poder aquisitivo. É bem dividido, sabe? O pessoal que vem de fora consegue enxergar bem a diferença entre um lado e o outro. Não tem como tu não perceber, sabe? É completamente diferente. Por essa desigualdade entre ricos e pobres, nós temos a violência. O Rio é uma cidade muito violenta, né? Principalmente os jovens sofrem com isso, muitos jovens são assassinados pelo fato de estar convivendo nesse submundo aí, nessas comunidades de baixa renda. O rosto de milhares de turistas se misturou com o dos cariocas. A cidade do Rio de Janeiro virou palco para o mundo. E um dos objetivos do Rio sediar os Jogos Olímpicos é alavancar a economia da cidade e assim minimizar problemas como a desigualdade social. Há que se continuar continuamente fazendo a estrutura de uma cidade para que ela ofereça mais conforto para a sua população de uma maneira geral. As Olimpíadas trouxeram alguns benefícios para a cidade, né? Quer dizer, do ponto de vista da mobilidade. Mas é importante continuar investindo nesses modais. E investindo de uma forma articulada, vamos dizer assim, pensada, planejada. Os Jogos Olímpicos vão deixar muitas marcas na cidade do Rio. Mas para a população isso não é sinal de grandes mudanças. A gente percebe que isso é só uma temporada, é passageiro. Depois disso vai voltar tudo novamente, então isso não vai minimizar isso não. Eu acho que é só a fase, eu acho que vai ficar pior. Porque agora eu estou mostrando que está tudo bacana, mas depois eu acho que vai voltar pior mais ainda. Um caminho longo para um problema que leva mais que um evento olímpico para resolver precisa começar a ser percorrido. E é este o momento para seguir na direção de uma cidade menos desigual. A gente não pode pensar só na Olimpíada como um evento. A gente tem que continuar pensando na cidade no seu longo prazo. Principalmente se a gente pensar nas próximas gerações. E o Revista Novo Tempo agora vai para o intervalo, né Leite? É isso mesmo e daqui a pouco a gente volta com boas notícias para você. E aí E aí E aí E aí